Olá, queridas e queridos amigóvisks aqui do nosso canal. Você sabia que o seu coração dá sinais de quando não está funcionando bem? E se aquele sintoma que você não dá importância fosse, na verdade, o seu coração dizendo que está passando por maus bocados? Como saber se o seu coração está funcionando da forma adequada? O tema do nosso vídeo agora são os 7 sinais no seu corpo que o seu coração não está bem e os 7 sintomas de problemas cardíacos. Fica até o final porque eu deixei os sinais e sintomas mais perigosos para o fim para garantir que você não saia do vídeo antes da hora. E antes de começarmos, deixe o seu like porque assim o algoritmo do YouTube distribui o conteúdo para mais pessoas. Se inscreva em nosso canal para apoiar o nosso trabalho e ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. E compartilhe com aquela pessoa que você sabe que tem problemas no coração ou com aquela pessoa que você ama e que não quer ver sofrer. E comenta aí, escreve nos comentários. Você tem problema no coração? De que parte do mundo você me assiste? Comenta aí que eu quero te conhecer melhor. E pessoal, esse tema é importante porque as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil e também no mundo. Aqui no Brasil são cerca de 400 mil mortes por ano, o que é muita gente. E é sempre legal também, interessante, uma curiosidade médica, a gente diferenciar o que são os sinais do que são os sintomas. Porque muitas vezes a gente chama tudo de sintoma de uma forma igual, generalizada, só que não é bem assim se a gente for olhar ali ao pé da letra. Por quê? Porque sinais, é tudo aquilo, né? Os sinais são todos aqueles que a gente consegue medir ou enxergar. Por exemplo, o sinal. Febre é um sinal porque a gente consegue medir. A tosse é um sinal porque a gente consegue ouvir e ver. Alguma mancha na pele também é um sinal. Por exemplo, se o seu coração está batendo muito rápido ou muito devagar, isso também é um sinal. Por outro lado, os sintomas é aquilo que você sente que nós não conseguimos medir. Por exemplo, dor. Dor é um sintoma clássico. Ou então, mal-estar, náuseas são sintomas, enquanto os vômitos são um sinal. Então, deu pra ver mais ou menos qual é a diferença. Então, vamos aí para os sinais que o seu coração dá quando ele não está funcionando muito bem. E o primeiro é o que nós chamamos de sinal de Frank, que é um vinco aqui, um sulco bem aqui no lobo da orelha, que, de certa forma, indica que há entupimento das artérias. Mas ele não significa que há entupimento das artérias. Porque você pode ter esse sinal de Frank, que é aquele vinco, fica assim a orelha da pessoa. Não estou conseguindo mostrar aqui. Mas é quando tem tipo um cortezinho na orelha da pessoa, no lobo da orelha. Mas não significa que a pessoa tem entupimento das artérias, porque você pode ter o sinal de Frank e ainda assim não ter entupimento das artérias. Isso acontece em cerca de 30% dos casos. E é interessante porque esse sinal também é visto em pessoas mais velhas. Então, se a pessoa é mais jovem e tem o sinal de Frank, maior é a chance dela ter obstrução da coronária e também das carótidas. Esse é o nosso primeiro sinal. O segundo sinal, perda de pelos nas pernas, que a gente chama de rarefação distal dos pelos, que é um sinal de doença arterial periférica, porque o sangue não consegue chegar muito bem naquela área e aí acaba levando menos nutrientes para os folículos capilares que passam a não fazer o pelo crescer e a pessoa acaba ficando sem pelos. E a pele também fica mais lisa, mais brilhante e mais fria, também por não ter o aporte sanguíneo suficiente para deixá-la quente, para fazer com que os pelos cresçam. E também pode estar acompanhado da diminuição do crescimento das unhas pelo mesmo motivo. Existem vários motivos. O primeiro motivo que eu falei é a doença arterial periférica, mas pode-se ter também uma causa genética ou até mesmo a insuficiência venosa. E aí, quando é insuficiência venosa, ela costuma estar acompanhada da dermatite ucre, que é a mudança da coloração da pele nas partes mais distais, mais próximas do pé da perna. Nosso terceiro sinal é o chantelasma, que são placas amarelas, geralmente na pálpebra superior e que significa o depósito de colesterol na pele. É muito comum em mulheres de meia idade e nessa população 50% tem colesterol e triglicerídeos altos, o que nós chamamos de dislipidemia e acaba aumentando o risco de infarto e de derrame. Nosso quarto sinal é o arco ou halo senil, que é um halo que se forma ao redor da íris, de uma cor geralmente azulada ou acinzentada. Muito comum em idosos e até mesmo normal em alguns casos, mas em outros casos ele significa depósitos de colesterol na borda da córnea. Como eu falei, ele pode ser azul ou cinza, e a gente olha para a pessoa e parece até que o olho dela mudou de cor e não afeta a visão e também não exige tratamento. E quando presente em pessoas mais jovens, pode indicar dislipidemia grave. Nosso quinto sinal é a cianose, que é a coloração azulada ou arroxeada da pele e que significa problemas na chegada de sangue oxigenado, que é o sangue bem vermelho. Então o nosso sangue venoso, ele é um sangue mais escuro, enquanto o sangue arterial, ele é bem vermelhão. E o que a cianose pode indicar? Entupimento das artérias, Enfisema pulmonar, embolia e até mesmo insuficiência cardíaca. Condições todas essas que diminuem a chegada de oxigênio, o aporte de oxigênio, principalmente nas extremidades. Então a gente vê que a cianose é mais comum nas extremidades, nas mãos, nos pés, aqui na região oral. Então isso acontece porque o sangue oxigenado não consegue chegar lá da maneira adequada. Sexto sinal são as úlceras, que são feridas de difícil cicatrização, encontradas principalmente na insuficiência arterial e na insuficiência venosa. Tem uma diferença, que as úlceras arteriais, elas costumam ser na parte externa da perna, nos calcanhares e nos dedos dos pés, e não costumam sangrar. Enquanto as úlceras venosas, costumam ser na parte interna das pernas, e costumam sangrar mais. Nosso sétimo sinal é o inchaço nas pernas, muito comum, principalmente nas mulheres de mais idade, e pode indicar a insuficiência cardíaca. E é engraçado, curioso, porque às vezes a pessoa está com um tênis ou com outro calçado apertado, ela tira o calçado e ficam as marcas daquele calçado ali. Então a pessoa está com o chinelo de dedo, por exemplo, e aí os pés incham e no que ela tira o pé do chinelo de dedo, ficam as marcas das duas tiras no dorso do pé da pessoa. Então é isso que pode acontecer, o que a gente chama de sinal do cacifo, quando você aperta a pele, e aí no que você solta ainda continua a marca do seu dedo ali na pele, como se tivesse afundado e fica ali por alguns segundos. Esse inchaço é mais comum ao final do dia por conta da gravidade. Pessoal, ainda não acabou o nosso vídeo, porque nós vamos falar também dos sete sintomas de coração, de coração fraco, do coração que não funciona muito bem, e também os sete sintomas de problemas cardíacos. E você vai ver aí, se você prestou atenção, que alguns a gente pode considerar como sinais também. Então o primeiro sintoma é a falta de ar aos esforços, e aí um cansaço desproporcional. Por exemplo, a pessoa que tem falta de ar tomando banho, lavando louça, penteando cabelo, isso é algo que é problemático. Não é cansaço ou esforço depois de você fazer academia, depois de você correr uma maratona, não é isso. É um cansaço desproporcional. Segundo sintoma, que na verdade também pode ser um sinal, é a tosse persistente com a expulsão de catarro branco ou róseo, que pode indicar edema agudo pulmonar, que é uma situação grave. E também significa que a pessoa tem líquido nos pulmões, algo que pode indicar algum grau de insuficiência cardíaca. Terceiro sintoma, falta de ar ao deitar, que a gente chama de dispneia paroxística noturna. Aquela pessoa que acorda sufocada, buscando ar, e que precisa dormir com a cabeceira da cama elevada, ou empilhando travesseiros. Aquela pessoa que não consegue dormir se não for com 3, 4, 5 travesseiros, ou aquela pessoa que só consegue dormir sentada, porque caso contrário, ela fica com falta de ar. Quarto sintoma, fraqueza generalizada. Então, dificuldade em atividades diárias corriqueiras, porque o coração não bombeia o sangue o suficiente para os músculos. Então, da mesma forma que a pessoa tem falta de ar, com esforços básicos, ela também pode ter fraqueza com esforços simples, coisa que ela não tinha antes. Quinto sintoma, que também pode ser um sinal, é a noctúria, que é acordar muitas vezes para urinar, indica o acúmulo excessivo de líquido. Então, o líquido se acumula, geralmente nas pernas, ao longo do dia, por isso que as pernas ficam inchadas. E aí, quando a pessoa deita e eleva os membros inferiores, e eleva as pernas, aquele líquido que estava nas pernas, acaba drenando, escorrendo para outras partes do corpo, entrando na circulação sanguínea, fazendo com que o rim trabalhe, e filtra aquele líquido, dando vontade da pessoa urinar. Então, quando a pessoa faz muito xixi à noite, muitas vezes pode ser por conta disso, por conta do líquido, que estava, entre aspas, preso nas pernas, que volta para a circulação, e aí coloca o rim para trabalhar, fazendo com que ela urine. Sexto sintoma, também pode ser um sinal, é a claudicação intermitente. É aquela pessoa que caminha alguns metros até sentir dor, geralmente dor na panturrilha, e aí ela caminha, sente dor na panturrilha, para um pouco. Aí caminha mais um pouco, sente dor, para de novo. Caminha mais um pouco, sente dor, para de novo. Aquela pessoa que vai andando e parando, andando e parando, que a gente chama de claudicação intermitente, e significa que o sangue não está chegando da maneira adequada. Nosso sétimo sintoma, esse realmente é um sintoma, é a dor no peito, que pode ser causada por angina estável ou angina instável. Qual é a diferença? Angina estável, geralmente, ela só se dá quando há um motivo, entre aspas, para aquela dor. Por exemplo, quando a pessoa está fazendo atividade física, quando a pessoa está passando por um momento de estresse psicológico, e ela sente a dor no peito. Isso a gente considera como uma angina estável. Agora, a angina instável, é aquela que aparece, mesmo quando a pessoa está em repouso. Então, a pessoa está dormindo, ou, aliás, a pessoa está vendo TV, ou dormindo também, a pessoa está vendo TV, tranquilona, conversando, e aí, do nada, pum, sente um aperto no peito. Isso é uma angina instável. Agora, se ela sente esse aperto no peito, ao subir as escadas, ao discutir com alguém, isso aí a gente costuma considerar como uma angina estável. E como eu falei, essa dor aparece principalmente aos esforços, é uma dor em aperto, em pressão, mas também pode ser em constrição e queimação. E também existem alguns equivalentes anginosos, por exemplo, falta de ar, por exemplo, queimação retroexternal, uma situação parecida com azia. Náuseas, também podem ser equivalentes anginosos, e que estão presentes principalmente em mulheres. Então, as mulheres costumam ter mais os equivalentes anginosos do que os homens. Então, se você é mulher e sente queimação, sente falta de ar, sente náuseas, após fazer um esforço físico, ou ter um estresse psicológico, busque o cardiologista, ou um bom clínico, que saiba te orientar, que saiba conduzir a investigação dos seus problemas. E essa dor no peito, ela pode irradiar para a mandíbula, pode irradiar para o braço esquerdo, para as costas. Então, existem outros locais em que essa dor pode aparecer. E como prevenir, pessoal? Prevenir é simples. Atividade física, alimentação balanceada, parar de fumar, manter um peso saudável, manter os seus exames dentro da normalidade, principalmente colesterol e glicose, controlar a pressão arterial e procurar um médico. E quando eu falo de manter os exames controlados, de colesterol, glicose, controlar a pressão arterial, de forma alguma, eu estou dizendo que é para você se entupir de remédio. Não. Porque esses exames, esses achados clínicos e laboratoriais, podem ser controlados com um estilo de vida saudável. Mas aí você vai me dizer, doutor, eu não sei como seguir um estilo de vida saudável. Doutor, eu não tenho dinheiro para fazer um acompanhamento com um nutricionista, com um nutrólogo, com medicina integrativa. Não posso pagar um personal trainer para vir todo dia na minha casa. Não tenho uma academia no meu quintal. Pessoal, você não precisa disso para se prevenir, tratar e reverter as doenças cardiovasculares. O que você precisa é de um guia completo, algo que te mostre o passo a passo de como alcançar o que você quer. Então, se você estiver procurando justamente esse guia para viver de forma mais saudável, atingir a sua melhor forma física e a sua melhor versão como pessoa, eu tenho uma surpresa para você, porque eu escrevi um livro intitulado O Código da Longevidade, que oferece dicas práticas e o passo a passo completo de como alcançar e atingir as suas metas de saúde. E nesse livro, eu vou falar sobre tudo. Sobre alimentação, sobre atividade física, sobre o sono de qualidade, que também é importante para prevenir e tratar as doenças cardiovasculares, sobre o gerenciamento do estresse, que é muito importante, sobre estratégias de como parar de beber, de como parar de fumar e tudo o que envolve um estilo de vida saudável. Então, se você cansou de viver aquela tua vidinha mais ou menos, se você cansou de ficar doente, de ficar sofrendo por conta de problemas de saúde e quer finalmente ter a vida que você merece com saúde, disposição, energia e, principalmente, qualidade de vida e felicidade para viver, para curtir com a sua família e com os seus amigos, clica agora no primeiro link da descrição e adquira o seu Código da Longevidade, que é um investimento pequeno, mas que tem um retorno enorme para você e para a sua família a partir do momento que você começar a colocar em prática tudo, não tudo, mas pelo menos 10% do que está escrito lá. Então, clica aí no primeiro link da descrição, faz o pagamento e na hora, na mesma hora, você vai receber o seu exemplar por e-mail porque é um livro em formato digital. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria dizer por agora, mas não sai do nosso canal, olha, aperte aqui, clique aqui para assistir os vídeos sugeridos para você, especialmente pensados para você e continue a sua jornada em nosso canal assistindo esse vídeo daqui ou esse vídeo daqui porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante, será muito importante para a sua saúde. Um grande abraço para você e para a sua família, obrigado pelo seu tempo, fique aqui, fique bem, fique com a gente. e aí e aí Obrigado.